2014 marca o centenário de Vasco Prado, um dos grandes nomes da arte gaúcha. Confira agora a exposição em homenagem ao artista. As figuras humanas e os cavalos estavam entre seus temas preferidos. Muito produziu, principalmente, em bronze. A obra de Vasco Prado começa a ser rememorada no ano em que ele completaria um século de vida. Eu lembro a primeira vez que o pai falou que os modelos posavam nus. E eu era criança de 3, 4 anos e eu pensei nus. E anos depois eu estava nua, posando para ele. Era muito natural ver meu pai e a minha mãe nus. Tinha uma liberdade, sempre se enxergou de uma forma pura. Mas mesmo assim, em criança, outra pessoa imaginava, né, será? Então era estranho. E ao mesmo tempo, muito libertador, muito bonito. Posar a partir dos 18 anos, e eu continuei durante muito tempo, foi uma escola, o ateliê, vendo o pai, vendo a mãe, posando para ambos, né, vendo o traço dele, vendo essa brincadeira. Foi fundamental para o meu trabalho de atriz. A gente não podia deixar passar esse centenário, mas de jeito nenhum. A gente ensaiou o ano passado, em abril, tendo a pretensão, digamos, de dar um início para as comemorações que outros espaços culturais fizessem, digamos, a sua homenagem, né. Essa é a nossa homenagem. A maneira como a gente pôde enxergar Vasco Prado. E é uma homenagem, a começar pelo folder. O Vasco nunca teve um folder tão bonito quanto esse, né. A quantidade de obras significativas, né, que fez com que muitas pessoas se dessem conta do ineditismo dela, torna essa exposição realmente significativa. Nesta primeira exposição, do ano do centenário de Vasco Prado, nós podemos ver mais de 100 obras. São gravuras, pinturas, porcelana, tapeçaria, e, é claro, muitas esculturas. Traduzir, por exemplo, uma exposição em obras, e principalmente em obras que se detêm, ou que se possa ter acesso, é muito complicado. Então, nessa parte de papel, a gente está um pouco carente. A gente focou mais na parte de escultura, que é o terreno fértil do Vasco, né. Então, ele, como artista, é desnecessário dizer que é um dos grandes artistas, não só gaúcho, mas nacional e até internacional. Ele tem um prestígio fenomenal fora do Brasil também, através de exposições e acervos reunidos nessas entidades internacionais. Natural de Uruguaiana, estudou na Europa e foi um dos fundadores do Clube da Gravura em Porto Alegre. As pessoas são muito apaixonadas por arte. Isso aí vai um recado, por exemplo, para as pessoas que detêm espaços nesse terreno, né, que deveriam se inspirar nessas pessoas. A arte é uma atividade de compartilhamento, embora muitas pessoas não entendam assim. Parece que é uma coisa de pós. Através do guion, por exemplo, a gente aprendeu a sentir a emoção das pessoas ao apreciar determinada obra. Então, a reunião desse acervo, a solidariedade das pessoas que colecionam essas obras foi extremamente importante para a gente. Ele é de 1914, ele foi para a França, ele estudou com mestres franceses, ele viu as esculturas do Rodin, foi várias vezes no Louvre, ele viu o Picasso, ele conviveu com essas pessoas. Nesse ano do centenário, embora o poder público, nem a prefeitura, nem o próprio Museu de Arte do Rio Grande do Sul, do qual ele foi diretor, né, ainda, quem sabe, pode vir a fazer alguma coisa, é importante que uma exposição, né, do Carlos Schmidt, né, que vem do cinema, o Carlos que tem, né, nessa bagagem de agitador cultural, o Carlos é jornalista, tem uma cultura geral vastíssima, coleciona Vasco Prado há anos. Eu acho que é a semente que vai ficando aí para a gente poder fazer relação entre o passado, o presente e o futuro, né. Começa amanhã uma série de concertos especiais para a Copa do Mundo, o projeto Música na Copa, Clássicos e Canções do Sul, vai trazer diversos artistas em quatro apresentações deste mês. Eu converso agora com a cantora lírica, Cristina Sorrentino, e com o diretor de arte, violonista, Carlo Coupe, e também está aqui Isabela Fogaça, cantora, muito prazer em receber vocês aqui, né, Cristina? E neste momento de Copa do Mundo, poder apresentar repertórios de canções aqui do Sul para quem está passando por Porto Alegre, pelo Brasil, deve ter sido muito difícil para vocês pensar esse repertório. Realmente foi bem difícil, mas foi uma ideia muito bonita que nós já havíamos tido há um tempo atrás, só não tínhamos conseguido colocar em prática, né, havia, nós não tínhamos a oportunidade de então colocarmos em prática uma coisa que nós achávamos que ia ser muito interessante, além de ser interessante para quem vive no Rio Grande do Sul, porque é uma união de três valores musicais, né, que é o popular, o erudito e o nativista. O erudito, da minha parte, é uma coisa que eu sempre tenho, eu venho tentando e batalhando para que ele tire essas barreiras de elitísticas que existem. Ah, o erudito só assiste classe A e classe B. Tu bota no teatro concertos, né, de áreas de ópera, nem todo mundo vai, ah, eu não vou gostar. Então, assim, o que nós procuramos com esse concerto também? Quebrar essas barreiras para que o erudito fique mais próximo da música popular, fique mais próximo da música nativista, porque a música nativista, ela pega, em geral, todo mundo, né, porque ela conta a história do hoje, ela conta a história do que acontece de um povo e o popular é muito bonito, principalmente o popular da Isabela, que ela canta muito Porto Alegre, né. Então, o que nós tentamos fazer nesse momento? É quebrar essas barreiras, unir esses três estilos, né, e nos apresentarmos num palco como a Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Pois é, a estreia acontece do Projeto Amanhã, sábado, 20 horas, na Catedral Metropolitana, ali na rua do Duque de Caxias, 1047 da Isabela, e então é a reunião dessas três vozes, três amigas também, né. Foi muito interessante, inclusive, o primeiro ensaio que nós fizemos, que é essa interação de três vozes distintas, né, cada uma com o seu perfil, com a sua personalidade, e eu e a Xana nos adequarmos ao vozerão da Cristina, né, e as tonalidades vocais de cada uma, e fazendo com que se tornasse uma coisa leve e bonita, né, cada uma com o seu repertório, cada uma moldando o seu próprio repertório para interagir junto com o trabalho da Cristina, e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. A direção vai ficar ao encargo do Carlo, e eu faço questão que ele conte a história da direção artística, porque a equipe é muito boa. A equipe é muito boa mesmo, é um time de feras ali, né, nós temos o Amaury e a Blonovski na flauta transversa, temos o Felipe Caran, que é um violinista, que vai tocar um violino de cinco cordas, que é uma coisa meio inédita aqui, nós temos também o grande Michel Dorfman, que é um pianista consagrado aí na cidade, nacionalmente, o Samuca do Acordeon. Olha, outro de nome dos nativismos, e também da música popular, né, ele toca no seu acordeon chorinhos e sambas também. O Samuca vai tocar Porto Alegre em francês comigo. E não podemos esquecer do Mário Carvalho no baixo também. E ainda três back vocals, que é a Lizier, Munhoz, a Daniela Sorrentino e a Elisa Fernandes, filha do grande compositor Zé Caradipe, que fez a Asa Morena, né? É, que inclusive, recentemente, ela cantou com o pai Asa Morena no palco, né, no Salão de Atos. Foi uma emoção, assim, na plateia. Mas, Carla, qual é o repertório? O repertório tem algumas áreas de ópera, né, assim, consagradas, que é o Nessun Dorma, nós temos também Panes Angélicos, do César Frank, temos, e aí as canções gaúchas, que é o Inor Rio Grande, Simão Goldman, duas canções do José Fogaça, grande compositor. Hello! Que será, hein? Que é o Vento Negro, Mãe de Deus, e... O que que temos mais? Noite Azul, também. E surpresas, surpresas, não podemos dizer tudo, na verdade, venham assistir, porque é imperdível. Na verdade, assim, eu, eu, nos ensaios, nós já estamos nos emocionando, eu fico imaginando quem vai escutar, quem estará na plateia pela primeira vez, porque nós, no primeiro ensaio, nós já nos emocionamos, o segundo foi demais, mas o terceiro nós nos emocionamos mais, porque a cada ensaio existe uma, um diferente que está sendo colocado. E na catedral, nós teremos um diferente maior, nós teremos um flash mob maravilhoso na catedral. Então, todas essas surpresas vão acontecer nesta catedral. Com entrada franca, né? Entrada franca, pessoal. Entrada franca. Um quilo de alimento não perecível, né? Quem puder levar, porque nós estamos, cada paróquia tem um banco de alimentos, então, nessa hora, é muito frio, né? As pessoas precisam se alimentar direitinho. Bom, então, a estreia do projeto é amanhã, sábado, oito horas da noite, lá na catedral metropolitana. Depois, vai ser no dia 17 de junho, terça-feira, na Santa Terezinha do Menino Jesus. Depois, dia 20, Nossa Senhora das Dores. E encerra, no dia 23 de junho, na Igreja São José. Pessoal, obrigadão pela participação de vocês aqui. Obrigada. Obrigada. Sucesso amanhã no... Nesse show, nesse concerto, enfim, é uma mistura. É uma mistura. Nesse fandango também. Pode ser. E encerramos o programa de hoje com o violonista Amandu Costa, ele e o acordeonista, que é BB Kramer, serão solistas do concerto oficial da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, na segunda-feira, às nove horas da noite. Tchau e até a próxima edição. Amandu Costa Amandu Costa Amandu Costa